Ayrton Senna fora das pistas. Os carros de rua do tricampeão. Todos sabem quais eram os carros que Ayrton Senna pilotava quando conquistou seus três campeonatos de Fórmula 1. Os McLaren MP4-4, MP4-5B, MP4-6, em 1988, 1999 e 1991, respectivamente. Isto sem falar nos carros que não deram a ele títulos, mas também garantiram suas 41 vitórias ao longo de 10 anos, caso dos lotos 97T, 98T e 99T. Vamos falar dos carros que, ao menos alguns deles, o deixavam mais próximos de nós, entusiastas. Seus carros de uso pessoal. E não estamos falando apenas dos esportivos lendários que, na condição de um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do planeta, no auge da carreira, Senna podia comprar. Ou até ganhava, como veremos. Mas também de carros bem mais comuns, que alguns de nós, fãs, até já dirigimos ou tivemos. Apesar de ser praticamente uma divindade hoje em dia, quando estava vivo, Ayrton era um verdadeiro entusiasta, que sabia apreciar as qualidades de cada um dos automóveis que dirigiu fora das pistas. Nós vamos conhecê-los um pouco melhor agora. Escorte XR3 A relação de Ayrton Senna com a Ford começou cedo quando, no início dos anos 80, ele competiu na Fórmula Ford 2000, conquistando os títulos do campeonato britânico e do campeonato europeu em 1982. A Ford do Brasil, na época, aproveitou o sucesso do jovem Ayrton para contratá-lo como garoto propaganda do Corcel 2 a Alcon, em 1983. Na peça, Senna dizia que, no Brasil, dirigia um Corcel 2 a Alcon e que estava muito satisfeito com a economia do carro. No ano seguinte, porém, Senna ajudou a vender algo que combinava mais com ele, o recém-lançado modelo esportivo da Ford, o Escorte XR3Q, com motor de 1,6 litro e 83 cavalos, rodas de 14 polegadas, faróis auxiliares e aerofólio, se tornou um dos carros mais desejados pela juventude. Naquele mesmo ano, Senna teve um XR3 prata, provavelmente um presente da Ford, e, em outra ocasião, foi fotografado saindo de um XR3 vermelho. Ainda em 1984, o circuito de Fórmula 1 de Nürburgring, baseado em parte do antigo traçado do Surtleif, ficou pronto para receber corridas de Fórmula 1, e foi inaugurado com uma corrida promocional realizada pela Mercedes-Benz, que também aproveitou para divulgar o 190E 2.3 Cosworth, seu especial de homologação para o Campeonato Alemão de Carros de Turismo, o DTM. Como já contamos aqui no Flat Out, a corrida foi disputada por diversos pilotos de renome da Fórmula 1, incluindo nove campeões, E jovens promissores como Ayrton Senna, que estreava naquele ano pela Tolema. Senna venceu a corrida e, como prêmio, levou para sua casa na Inglaterra um 190E, cosse novinho em folha. Segundo relatos da época, Senna gostou muito do carro, e o usou com frequência em seus primeiros anos na Fórmula 1. Senna ainda teria sido dono de outros Mercedes. Há uma foto do brasileiro ao lado de um 500SSE, tirada no Reino Unido ainda nos anos 1980, em um conversível SL600, com um V12 de 390 cv, que foi comprado por Ayrton Senna no início dos anos 1990. Ficou exposto por algum tempo no antigo Museu da Ubra, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Estadão, o irmão de Ayrton, Leonardo Senna, conta que o piloto também tinha um Mercedes 300TE no Brasil, no início dos anos 1990. Não é segredo algum que Senna participou do desenvolvimento do Honda NSX. Há quem diga que o piloto brasileiro foi crucial no aperfeiçoamento das qualidades dinâmicas do carro, enquanto outros acreditam que não passaram de palpite no acerto da suspensão de um dos modelos de pré-produção. É indiscutível, porém, a intimidade que Senna tinha com o esportivo. A Ayrton e a Honda eram bastante próximos, visto que a Honda começou a fornecer motores para a McLaren na Fórmula 1 em 1988, exato ano em que Senna foi contratado pela equipe britânica. Por isso, Senna ganhou da fabricante um NSX vermelho, com placa SX2559, que ficava em sua casa em Portugal. É o carro mais famoso, e Senna foi fotografado com ele várias vezes. Contudo, Senna tinha outros dois NSX. O primeiro, preto com interior de couro preto, foi encomendado pelo piloto no Brasil, e foi registrado com a placa BSS 8888, de Beco, apelido de infância de Ayrton, Senna da Silva, campeão de 1988. O outro, idêntico ao carro que tinha no Brasil, foi lhe dado de presente pelo empresário, amigo e mentor Antônio Carlos de Almeida Braga, mais conhecido como Braguinha, para que Senna utilizasse quando ficasse hospedado em sua propriedade em Sintra, a cerca de 15 quilômetros do autódromo de Estoril. Este último, foi leiloado pela Silverstone Auctions, em janeiro do ano passado, e, curiosamente, não atingiu o valor mínimo para ser arrematado. Aparentemente, Braguinha já havia presenteado Senna com outro carro antes. Em 1987, presenteou o piloto com o Porsche 911 Carreira Cabriolet 3.2, equipado com o Flat 6, de 3,2 litros e 207 cavalos, na cor prata. Ao contrário do NSX, porém, o Porsche ficava no Brasil e era usado por Senna de vez em quando. Ao longo dos anos, o Porsche trocou de mãos algumas vezes, até ser comprado por um colecionador português na virada da década de 2010. A esta altura, algum dos antigos proprietários havia pintado o carro de amarelo para homenagear seu ilustre dono. De acordo com a edição de junho de 2011, da revista Porsche e PW, o carro seria restaurado e voltaria à sua cor original, em pouco tempo. Audi S4 Avanti O envolvimento de Senna com a Audi foi além da admiração pelos carros da marca. Por 11 anos, de 1994 a 2005, a Senna Imports foi responsável pela atuação da marca de Ingolstadt no Brasil. O acordo foi formalizado em 1993 e as importações dos veículos da Audi para o Brasil começaram em março do ano seguinte. Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, mas ainda teve tempo de usufruir de um dos primeiros carros que vieram para o Brasil através de sua empresa. Uma S4 Avanti 1994, equipada com V8 de 4,2 litros e 280 cavalos, câmbio manual e tração integral 4. O carro, que tem pouco menos de 5 mil quilômetros rodados, atualmente fica exposto no Audi Laude, em São Paulo, mas dá suas saídas ocasionais para não ficar fora de forma. Como no episódio mais recente do programa Acelerados, que traz Rubens Barrichello ao volante da perua esportiva. Os outros carros Existem, ainda, outras histórias envolvendo os carros de Ayrton Senna. Wagner Gonzalez, um dos colunistas do excelente Auto Entusiastas, conta que seu primeiro carro quando morou na Inglaterra foi um Alfa Romeo Alfa Azul 1500 Ti, que pertenceu a Chico Serra e Ayrton Senna. Além disso, a apresentadora Adriane Galisteu, que foi namorada de Ayrton Senna por um ano e meio, até sua morte, em 1994, ganhou dele, como presente, um Uno Mille Electronic, 1993, zero quilômetro. Ela conta, em seu livro, Caminho das Borboletas, que queria comprar um Uno usado, mas Senna decidiu surpreendê-la com um carro novo, e entregando-o a ela com flores no capô e a placa DRI 777-0. Obrigado. 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 Obrigado.